Vamos à análise com o Paulo Dentinho, jornalista da RTP e especialista em assuntos internacionais, também com Sabrina Medeiros, especialista em segurança, professora da Universidade Lusófona e através de videochamada com José Renato Silveira, politólogo da Universidade Federal de Santa Maria. Muito boa noite aos três, obrigada por estarem connosco. Começo por si, por a videochamada, claro está, esperava que algo deste género acontecesse. Oi, é uma coisa muito surpreendente esse episódio, o episódio da Nova República Brasileira, talvez o período mais sombrio desse período da Nova República, é algo que causou indignação, causou tristeza, causou revolta, sem mais de barbárie e selvageria, prévios públicos que representam o coração da democracia brasileira, obras de arte, então foi algo assim que segue um pouquinho esse movimento bolsonarista que foi ganhando corpo, que foi ganhando força ao longo desses últimos anos. Se a gente for fazer aqui um breve inventário a respeito desse ataque à democracia, a gente poderia relembrar esse último ano de 2022, que a democracia brasileira resistiu a diversos golpes. Vamos lembrar, primeiro, o estrenato eleitoral nas eleições. Segundo, o bloqueio da Polícia Rodoviária Federal, e isso é um aspecto importante a ser frisado, que o governo Bolsonaro praticamente sequestrou essas instituições, como Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal, que precisam de autonomia, e houve um bloqueio da Polícia Rodoviária Federal no Nordeste, tentando obstruir a votação da população nordestina. A gente tem que lembrar também a questão dos questionamentos quase constantes em relação às urnas eletrônicas. Depois da vitória de Lula, vamos lembrar, tivemos bloqueio das estradas pelos apoiadores de Bolsonaro, a ocupação em frente aos quartéis, causada também pelos bolsonaristas. Já tivemos também um ensaio do que aconteceu ontem, quando houve a ruaça pelas ruas de Brasília, e aquela tentativa frustrada de bomba no aeroporto de Brasília. Veja que então são diversos episódios que mostram como que a democracia brasileira resistiu, ela foi forte, ela foi resiliente, mas, de fato, parece que, aqui fazendo uma analogia como de um boxeador, quase sofreu o que o lockdown. Então, vamos lá. Então, vamos lá.